Agora o vata. O vata, gente, ele não digere tão bem minha cinha madura, se ele não estiver junto de toda a galera que tem agni. O lavana, o amla e o katua. Então, por exemplo, arroz ou batata. Vamos botar arroz. Se você dar muito arroz para o vata, não vai dar certo. Se você não botar algum molhinho mais salgado para ele comer no início, depois um molhinho mais ácido, é sempre no diminutivo, gente, porque vata vai comer uma quantidade que é uma mixaria, na boa. Ou traquinho pequeno, ou porçãozinha. Mas vai ser mais repetido e isso vai funcionar para o metabolismo da pessoa. Ok? Então, o madura, ele é bom para o vata? Claro que ele é bom para o vata, mas ele não é bem digerido pelo vata. A madura do vata, ele tem que ter esse carrossel de raças. Primeiro vem com lavana, depois vem com amla, depois vem com catu. E esse catu do vata é um picante, digamos assim, sem ser super picante. Pimenta do reino, gente, no contexto brasileiro, é um ótimo nutritivo para o vata. Não precisa ser uma quantidade absurda. Pimenta do reino e cominho, do ponto de vista da gente brasileiro, já dá uma boa quantidade de acne. O vata não precisa de muito acne. Ele precisa de algum estímulo. Ok? E no caso do vata, chegar com um pouco de amla no final da refeição, no cachai, não tem que dar nenhum pecado mortal, gente. Ok? Por quê? Porque o costa, o trato digestivo do vata ainda tende a ressecar no meio da refeição. Ok? E se você tomar água, muitas vezes essa água não vai ser funcional do ponto de vista metabólico. O que a gente vai precisar é umedecer o sistema do vata com limão, com coisa ácida, tamarindo, durante a refeição. Então, lá na Índia tem um treco chamado sambar, no sul da Índia. Que é um molho que tem, assim, uma sopinha que tem um grau de tomate razoável. Ok? Então, tem alguma coisa líquida, acidificada, para o vata aí meio que jogando em cima do arroz, e jogando em cima do arroz, e jogando em cima do arroz, inclusive no final, gente. Eu sei que a gente, do ponto de vista global, já falou que tem que terminar com verde, etc. É um amargo, é um distingente. Mas, no caso, o vata tem que tomar cuidado. Você não pode pisar com dois pés na cara do vata ali, tipo, jogar uma alface, um giló, sem sal e sem ácido, aquilo dali... Vai puxar o freio de mão com o carro andando ainda, o carro vai dar uma rodopiada. Ok? Então, algum grau de acidez, pega um limão, espreme em cima da alface, ou qualquer coisa assim, dá um toque ácido. Ah, o vinagre balsâmico não é bom para o vata, não. Ah, é bom para o pita. É um dos poucos ácidos que o pita, digamos assim, não explode tão fácil. Ok? E é que não é bom para o vata? Porque ele é muito rico em acaxe, ele é meio amargo. Ok? Considerando o final da refeição, que a gente quer uma predominância de amargo, aí beleza, você botar um vinagre balsâmico só para dar um gosto ácido, mas ainda não vai ter, em Brasília, um papel tão emudecente quanto um limão vai ter. Ok? Então, pega um limão, ou uma pitada de sal, e essa pitada de sal, dependendo do grau de secura de Brasília, pode ser até o sal marinho mesmo, e mistura aquilo com limão, faz um molhinho, joga em cima da alface, ou joga em cima do que estiver cozido, e etc. Ok? Isso vai dar um nível de ácido, que no final você pega a alface, fica lambendo o prato com a alface, para tipo aquilo dali vir, trazendo a refeição, ela terminar, a distingente amarga ácida, no final da refeição do vata. Para aquela refeição, gerar aquela quantidade de gás, com aquela quantidade de secura. O mel, ele é aceitável, mas ele vai ter um papel meio que ressecante. Ok? Então, tem que tomar um cuidado da proporção de limão e a proporção de mel. Se for um toque de mel, aí a quantidade de ácido ali, lambe. Mas se for muito mel e pouco ácido, aí aquilo dali vai ter um efeito muito mel. Para tipo, tirar totalmente o gosto do amargo, né? É assim que a gente pega as travessuras. Ok? Muito bem. Então, isso é uma revisão de raças e capa pt-vata. A partir dos panchamahabutas. Porque se eu fizer essa mesma descrição, sem ter passado um pouco sobre os panchamahabutas, essa explicação não fica tão esclarecida. Fica uma explicação meio que... Mas espera aí, mas por que... Por que isso, gente? Por que tem panchamahabutas por detrás também dos entendimentos dos raças? Câmbio. Esse vai para o Pulaíris. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manunastê. Um namo bhagavate vasudevaya dhamvantaraya amrita kalashahastaya sarvamaya vinashanaya tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.